7 processos, 8.556.36.2010.13 Maturação de cronograma de implantação e do início de suprimento de energia da central geradora eólica Pontal 2B Outorgada a Força dos Ventos Energia Eólica SA por meio da portaria 146 de 2011 MME Localizado no município de Viamão, no estado do Rio Grande do Sul Diretor relator, doutor André Teptoni Diretor, se não houver objeção, vou fazer um resumo aqui desse processo Que é similar ao que já julgamos na pauta de hoje É aquela mesma discussão de excludente de responsabilidade Para ações antes do caso CEA, da exclusão do caso CEA no leilão E para essa empresa, ela acatou a proposta de deslocar o cronograma para o mês de setembro Setembro de 2013 Então está aqui no parágrafo 7 relatório verificado Que a requerente optou por solicitar a postergação da data de início do suprimento de energia da central geradora Assim, por solicitação da interessada, visando compatibilizar o início da operação comercial da usina Com o suprimento do segundo LFA, os cronogramas foram então alterados pela resolução autorizativa E que em 11 de setembro de 2012, a Força dos Ventos solicitou também a alteração do ponto de conexão Da subestação Porto Alegre 13 e do sistema de transmissão de 13 restrito da usina para a subestação Viamão 3 Aqui não teve o efeito do caso CEA, só foi aquele deslocamento para setembro E aí, essa usina, quando foi licitada, a conexão dela era prevista na subestação Porto Alegre 13 E a empresa solicitou que fosse alterado para a subestação Viamão 3 Que é um quilômetro mais próximo da usina do que a subestação Porto Alegre 13 Então ela ganhou aí um quilômetro na conexão Entretanto, perdeu todos os direitos no que diz respeito à excludente de responsabilidade Porque alterou a conexão por sua livre e espontânea vontade E aí, autorizado em 27 de março de 13, solicitou então a postergação da entrada em operação comercial da eólica Pontal 2B Que é o pleito que estamos apreciando Agora para 10 de abril de 14 Alegando excludente de responsabilidade pelos seguintes fatos Atrás da emissão da outorga E atraso na entrada de operação da subestação Viamão 3 Então, atraso na emissão da outorga A gente já afasta de imediato pelos mesmos argumentos do caso anterior Como alterou para setembro Ela já abriu mão de todos os excludentes anterior a setembro Aqui não teve o caso CEI E sobre a subestação Viamão 3 Não há que se falar em excludente Porque foi em decorrência dela A conexão no leilão era Porto Alegre 13 Então ela que pediu e assumiu todos os riscos Para alterar a conexão para a subestação Viamão 3 E aí a força do vento também requeriu a postergação do início Então também dos contratos Para concatenar com a operação E pelo despacho em 1972 A SCG atendeu ao pleito da força do vento E alterou o ponto de conexão E o sistema de transmissão da central geradora Que passou a ser constituído por essas novas características E agora então na subestação Viamão 3 Que é um quilômetro mais próximo da usina do que a Porto Alegre 3 E a SCG pela nota técnica 316 Recomendou indeferir a solicitação de alteração do cronograma E o voto eu me detenho a colocar os pontos que já abordei mais cedo Que é o porquê que pelo fato de ela ter prorrogado para setembro Ela já não se aplica mais em excludentes de responsabilidade anteriores E o fato novo aqui é a mudança de conexão de subestação Que também não se aplica que foi por iniciativa da empresa Então passo aqui já direto a leitura do dispositivo Que a partir de tal análise das considerações apresentadas nos processos 48.500 No processo 48.500.005636.2010 Dígito 13 Voto por indeferir o pleito da força dos ventos De alteração do cronograma de implantação E do início de suprimento de energia elétrica Da central geradora eólica Pontal 2 Localizada no município de Viamão, no Rio Grande do Sul Outorgado por meio da portaria 146 de 2011 Do Ministério de Minas e Energia Eu voto Em discussão Em votação Voto com o relator Também acompanho o relator Proclamo que a leitura decidiu por indeferir o pleito da força dos ventos Energia eólica S.A. De alteração do cronograma de implantação E do início do suprimento de energia elétrica Da central geradora eólica Pontal 2B Localizado no município de Viamão, no Rio Grande do Sul Próximo item